Deus, vinda em nosso auxílio, Senhor, apressai-vos, 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 em socorrer-nos, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Santo, o Santo, assim como era no princípio, como era no princípio, agora e sempre, agora e sempre, por todos os séculos, amém, 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 amém. Oração preparatória. Ó glorioso São Pedro, príncipe dos apóstolos, a quem o Senhor Jesus escolheu para ser o fundamento de sua igreja, entregou a chave do reino dos céus, constituiu o pastor universal de todos os fiéis, queremos ser sempre vossos súditos e filhos, confiando na palavra do Senhor que vos diz, tudo que ligares na terra será ligado no céu e no encargo que vos deu de confirmar os irmãos na fé, concedem-nos a graça de diante da diversidade das opiniões dos homens, saber como vós professar com firmeza a fé em Cristo, Filho de Deus, e permanecer naquele amor a Jesus que por três vezes proclamaste após a ressurreição. Dá-nos que os fiéis aos ensinamentos do Evangelho, permaneçamos unidos no rebanho do Senhor, confiado a vossa guarda e no amor do Santo Padre, vosso legítimo sucessor, a fim de que após o tempo desta vida, possamos unir-vos para sempre, a igreja triunfante no céu. Amém. Elogios a São Pedro. Ó São Pedro, benedíssimo, de vós pretendemos alcançar proteção tão eficaz, que nos livre de pecar. Pai nosso que estás nos céus Santificado Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vó Nossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Ele é o vosso reino Seja feita a vó Seja feita a vó Caí em tentação, mas livrai o Senhor do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sou entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Santo, o Santo. Amém. Assim como era no princípio, como era no princípio, agora e sempre, agora e sempre. Por todos os séculos. Amém. 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 O amado São Pedro, atendei a nossa oração, compadecei-vos de nós nos momentos de aflição. Mãe nosso que estás nos céus Santificado Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vó Vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos Aos nossos bebedores Não nos deixei, Senhor Cair em tentação Mas livrai do Senhor Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor é convosco Bendita sou Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Filho E ao Espírito Santo Amém O Santo Amém O Santo Amém Amém Assim como era no princípio Como era no princípio Agora e na hora Ó glorioso São Pedro, ó vosso amado Jesus, sofrestes grandes martírios, pensando sempre na cruz. Pai nosso que estás nos céus, santificado, santificado, Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é composto. Bendita sois entre as mulheres, bendito és o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gló, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, o Santo, o Santo. Assim como era no princípio, como era no princípio, agora e sempre, agora e sempre. Por todos os séculos. Amém. 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 Oração. Jesus e a Virgem Maria, para que as dificuldades não nos desanime, no caminho do bem. Amém. Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós, Santa Maria, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. São Pedro, chamado por Deus para cumprir uma obra de salvação, rogai por nós. São Pedro, rocha inabalável, fundamento da igreja, rogai por nós. São Pedro, seguidor fiel de Jesus Cristo, rogai por nós. São Pedro, apóstolo, rogai por nós. São Pedro, primeiro Papa e chefe da igreja de Cristo, rogai por nós. São Pedro, padroeiro da cristandade, rogai por nós. São Pedro, homem de fé e confiança, rogai por nós. São Pedro, chaveiro da igreja, rogai por nós. São Pedro, chaveiro das portas do céu, rogai por nós. São Pedro, coroa da justiça, prometida aos que amam. rogai por nós. Rogai por nós. São Pedro, defensor dos pecadores, rogai por nós. São Pedro, defensor dos pecadores, rogai por nós. rogai por nós. São Pedro, apóstolo, rogai por nós. São Pedro, homem de caridade sem limites, rogai por nós. rogai por nós. rogai por nós. São Pedro, consolador dos aflitos e desamparados, rogai por nós. rogai por nós. São Pedro, homem de humildade e sacrifício, rogai por nós. São Pedro, nossas esperanças nos negócios urgentes, rogai por nós. São Pedro, apóstolo, rogai por nós. São Pedro, que nos ensinais a rezar com fervor e confiança, sem deferir a oração para o dia seguinte. rogai por nós. rogai por nós. São Pedro, amparo das viúvas e dos ófãos. rogai por nós. rogai por nós. São Pedro, caridoso com os pobres e os doentes. rogai por nós. rogai por nós. São Pedro, apóstolo, rogai por nós. rogai por nós. São Pedro, apóstolo, apóstolo, do rebanho de Cristo. rogai por nós. rogai por nós. rogai por nós. São Pedro, instrumento de salvação nas mãos de Deus. rogai por nós. rogai por nós. São Pedro, apóstolo, rogai por nós. rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Tu és Petrus, et superranquipetram, edificavom. eclesiamea, ed porta inferi, ed porta inferi, ed porta inferi, Jesus real. rogai por nós. Ó bem-aventurado São Pedro, para que sejamos dignos nas promessas de Cristo. Amém. 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 Amém.